Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo desse canal, 5 e pouco da manhã e nós estamos aqui abastecendo para voltar para o Tocantins, aí a gente achou umas vacas aqui, vamos tirar as fotos Mostrar para vocês, o Tito ficou com medo, não filho, não quer montar no bicho lá, não, não, é de brincadeira lá, o coração está para cair aqui, você quer ir no colo da mãe? Vem por aqui com a mamãe Então ficou com medo do bicho Olha a carona dele aqui, vou te mostrar lá Vai no colo do papai, lá é de plástico, filho É de plástico, é igual o que tem um trinquedo lá, olha Pega na cabeça Não, pai, olha o cavalo Está com medo, tadinho Deixa eu atualizar vocês, nós saímos de casa às 4 e pouquinhos, 5 horas da manhã Pegamos a estrada, a carretinha da minha sogra está ali, ó, para a gente devolver para ela Até eu estar aqui Estamos tomando café, que hoje estou levando a garrafa de café E a gente está na estrada, indo para Porto Nacional Então eu vou gravar para vocês toda a nossa trajetória da viagem Dessa vez meu celular está com carga, então eu acho que vai dar para gravar bem E é isso, tá bom? Então está escuro ainda, porque ainda é 5 e pouquinho Deixa eu ver se vai beber café Estamos bebendo café com produção própria Não dirijo ao colonizado Não dirijo café em nada E é isso, gente Deixa eu atualizar vocês Já andamos 140 quilômetros, mais ou menos Agora já está mais claro O Theo já dormiu ali E eu tomo muito sogro A garrafa de café já está acabando Estou parecendo aquele povo que vai, tipo assim, dia 30 e tanto Aconteceu isso e isso Mas é isso, gente Já passamos de Taraguá E estamos seguindo viagem aqui A foto é muito Porque são 700 e poucos rolos Agora que a gente rodou 140, então Foto é muito Olha a minha folga aqui O pé para lá Paramos para abastecer, pessoal Aqui num posto, numa cidade Que a gasolina estava 6,85 Comenta aqui embaixo Quanto vocês estão pagando na gasolina aí na cidade de vocês Na estrada a gente achou de 6,99 6,85 E lá em Goiânia tem posto que já está 7,25 O litro da gasolina Comenta aqui quanto vocês estão pagando na gasolina aí na cidade de vocês Comenta a cidade e o valor que vocês estão pagando aí Tá bom? Para a gente poder fazer um comparativo Estou fazendo 11, porra Esse gasolina está doido, gente Cara demais Gente Paramos aqui na estrada Tudo parado Olha como é que está isso aqui Poxa, filme a minha cara Filma sua cara também Tudo parado A gente não sabe se é acidente ou se é a greve dos caminhoneiros Então a gente parou também aqui Esperar desenrolar alguma coisa Está bastante frio Entrei com o Theo porque ele estava com frio Está muito frio lá fora, gente Muito frio E os caminhões estão muito para lá E muito para o final E a gente vai ficar parada aqui Não sei nem até quando Ainda bem que a gente tem água, tem suco Tem comida aqui Porque está feia a coisa, viu? E eu estou com vontade de fazer xixi E não tem aonde eu fazer xixi Só eu mesmo desse sufoco E agora? Onde é que eu roubei já? Tempo Olha como que está aí, ó Parada E estava até lá longe De caminhão Estamos aqui no meio do nada Literalmente E o tempo, como é que está fechado Gente, está muito frio Vocês não têm noção do frio que está fazendo Estou aqui de coberta Não tem sinal de celular aqui Começou a andar os caminhões ali um pouquinho Mas eu acho que não vai liberar a pista agora não Está só Estão só se agasalhando ali Porque estava muito assim, sabe? Bora ver Wesley, tel Wesley soltou o balão de tel O balão saiu voando E Wesley conseguiu Escuta Tchau Para a terra não tem tempo ruim Está um frio lascado Ele está ali, ó Correndo Do nada A gente resolveu arriscar aqui Para ver se sai lá na frente Olha o tanto de caminhão Porque os carros pequenos parecem que estão passando Não está passando, é caminhão Olha o tanto Parado Parece que foi um acidente mesmo E a gente não sabe a gravidade Mas deve ter sido muito grave Porque parou os dois lados da pista E é só caminhão, ó A gente está na dúvida Se é acidente ou se é greve dos caminhoneiros Mas o pessoal está falando que foi um acidente Olha como está Gente, infelizmente foi um acidente de caminhão Veio a óbito o pessoal do acidente envolvido Então a gente está parado aqui Esperando a perícia e tudo mais, né Infelizmente Uma fatalidade Gente, já é meio dia Já almoçamos Eu esqueci de mostrar para vocês Que eu estava com fome Eu só queria saber de comer Mas aqui estão os resquícios da marmita A gente almoçou dentro do carro mesmo Porque para não parar Porque a gente atrasou muito Daquele congestionamento O Stéoli está assistindo um filme ali na cadeia E a gente ainda está na estrada Nunca nem saímos do Goiás Agora que a gente vai passar por um porão gato, né Para sair do Goiás e entrar no Tocantins Então acho que a gente vai chegar bem tarde em casa Mais tarde do que o previsto Mas é só atualizando o vlog mesmo Continuamos dentro do carro aqui Nada de interessante aconteceu Por isso que eu não mostrei E é isso Gente, bom dia Deixa eu fazer uma atualização rápida para vocês Eu estou aqui comendo pizza Amanhecida E eu estou tomando um café com leite Ele está ali tomando café Ontem a gente parou aqui em Gurupi Para quem não sabe Eu sou daqui de Gurupi, né E... Aqui na casa da minha mãe Onde moram meus dois irmãos E aí eu parei aqui para ver eles e tal E acabou que a gente decidiu ficar para descansar A gente estava bem cansado E a gente dormia Ficamos conversando até tarde E eu nem gravei para vocês Porque eu estava aqui matando a saudade E fui chicando por eles E aí agora de manhã eu vim aqui atualizar vocês Então estamos em Gurupi Dormimos aqui Daqui a pouquinho a gente termina de chegar em Porto E aí eu mostro para vocês A gente chegando e eu finalizo o vlog Porque eu acho que ele já vai ficar muito grande Porque eu fui olhar o stage aqui Tem muito take já gravado Então é isso É só para atualizar, tá bom? Eu vou terminar de tomar um cafezinho aqui E eu vou atualizando vocês, tá? Voltei, gente Finalmente estamos indo para casa Para casa não Para Porto Nacional Porque não tem mais casa lá em Porto E ficamos três dias na casa do Juninho Meu irmão lá em Gurupi Foi muito legal Eu não filmei para vocês Porque a gente só ficou em casa mesmo Se divertindo Curtiu o feriado com ele E a gente resolveu umas pendências lá Que tinha Mas enfim Estamos indo para casa Agora eu vou mostrar um pouquinho da estrada Aqui de Gurupi a Porto Já está chegando aqui em Brejinho praticamente Você já conhece essa estrada de cor e salteado Tchau 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 Tchau